Se você sonhou com pão de milho, então, se você sonhou com pão de milho, o sonho está enunciando para você alegria em família, reunião em família, encontro de familiares, e com certeza tudo muito positivo, porque o pão é um alimento muito abençoado em todo o globo. Prezado internauta, se você teve um sonho como esse, alegre-se. Se você comia pão de milho, se você viu pão de milho em boas condições, é muito show. O enunciado do sonho só não será bom se o pão estava azedo, se ele tinha gosto amargo ou azedo, se o pão estava bolorado ou podre, aí não será bom. Mas se você ouvia em perfeitas condições, ou sobre a mesa, ou na padaria, ou se ele estava na mão e você estava comendo, é muito positivo. É um sonho que ele está enunciando reuniões festivas, reencontros com familiares. Tudo muito positivo, tudo muito harmonioso. Depois de uma longa espera, vem aí agora uma agradável reunião em família. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E eu há muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado.